Olá pessoal, Daniel do canal VCT Tecnologia chegando com mais um vídeo, tudo bem com vocês? Você já pensou em ter o seu canal Dark ou até apresentado, mas não conhece nada, absolutamente nada sobre edição de vídeos? Então eu trago a solução para vocês. No vídeo de hoje eu apresento o canal Steve AI, uma inteligência artificial que fará o vídeo para você, isso mesmo que você ouviu, ela fará o vídeo do zero para você com a sua ideia. Tá? Conforme esse vídeo aqui do lado. Eu criei a partir do site Steve AI. Gostou? Então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aquele like para o YouTube entender que esse é um bom vídeo para recomendar para as outras pessoas e ajudá-los também. Tá? Então, vem comigo! A primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site Steve.ai, tá? www.steve.ai Ele vai cair nessa tela, onde é a tela inicial, antes de você fazer o seu login. Ele vai te mostrar aqui algumas informações sobre o site, o que ele faz, ele tem uma breve explicação aqui através desse botão e aqui mais embaixo algumas coisas que ele faz. Você pode traduzir para ficar mais fácil para você entender. E agora a gente vai fazer aqui o nosso login. Se é a primeira vez que você está acessando o site, clique nesse botão Sign Up For Free. Eu já tenho aqui, eu já criei a minha conta e eu vou acessar. Uma vez que vocês criaram a sua conta e acessaram, ele vai direcionar para esta tela aqui, que é a tela do nosso dashboard de trabalho aqui. É importante ressaltar de novo, tá? Que existe a versão paga e a versão gratuita. Na versão paga, claro, você tem muito mais opções para que você utilize, muito mais templates e muito mais opções de vozes e uma série de outras questões que na versão gratuita você conseguirá utilizar também, mas com mais limitações. Você pode ver os preços aqui depois, com calma, se você quiser. Mas agora a gente vai começar a criar aqui um vídeo igual a esse que eu demonstrei no início. Então a gente vai vir aqui em criar. Ele vai abrir uma outra janela aqui para a gente. Ele dá um pequeno tutorial aqui de 5 minutos. Se você quiser assistir, você pode. Eu já estou fazendo esse papel aqui para você de te explicar. E claro, com certeza isso vale a sua inscrição e o seu like aqui. Bom, vamos lá. Continuando. Aqui você tem as versões de vídeo que você pode escolher. Horizontal, vertical, quadrado. Eu criei um vídeo aí no início, um vídeo vertical. Vamos colocar um vídeo horizontal agora para a gente utilizar como exemplo. Pronto. Ele vai abrir aqui uma opção para você escolher algumas formas e formatos que esse vídeo terá. Então é o tipo de vídeo. É um vídeo ao vivo. Ele tem a opção de vídeo de animação e vídeo ao vivo. Nós já escolhemos aqui o vídeo ao vivo. A taxa do vídeo, né? A gente escolheu horizontal, mas você pode colocar quadrado ou vertical também. Se é a categoria, ele é um vídeo de anúncio, aniversário, negócios, saúde. Vou colocar saúde aqui. E o título, tá? Você pode colocar um título aqui para o seu vídeo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, alimentação saudável. Se você ficar aqui em criar script de amostra, ele mesmo vai criar para você um script, um roteiro para o seu vídeo. O que eu fiz aqui para testar não é um roteiro que ele vai dar para mim, tá? É um roteiro que eu criei com a ferramenta Chatsonic. Se você ainda não conhece o Chatsonic, eu vou deixar o link aqui na descrição e vai estar aparecendo aqui no card aqui em cima. Para você conhecer, é uma ferramenta incrível, melhor na minha opinião que o ChatGPT, tá? E bem mais estável, tá bom? Então depois dá uma olhadinha aqui para você ficar por dentro aí do Chatsonic. Então eu criei aqui no Chatsonic um roteiro aqui. Eu pedi para ele escrever quais são os benefícios de fazer exercícios físicos. E ele me deu aqui algumas opções. Eu vou colocar, vou copiar isso aqui. Vou copiar e vou retornar lá. Ao invés de ir na opção criar script de amostra, eu vou colocar escrever meu próprio roteiro. Então eu vou clicar aqui e vou dar um CTRL V para ele colar. Perceba que a própria ferramenta, o próprio site, ele já dividiu por cenas, tá? Ele já divide as minhas falas, as falas que eu copiei por cena. Então a gente nem precisa sequer ter esse tipo de trabalho. Isso é bem legal. Então aqui esse vídeo ficará com 11 cenas, 11 slides que ele vai criar quando a gente mandar fazer o vídeo. Então aqui agora a gente vem aqui embaixo e a gente diz sobre o que é o nosso queridíssimo vídeo. No caso é sobre exercício, porque foi o que eu pesquisei. Esse aqui a gente não precisa mexer, a gente já escolheu lá no início. Fonte, ele te dá na versão gratuita apenas duas, né? Então eu sempre deixo aqui em todos mesmo. Destaque automático. Ele vai fazer um destaque nas legendas, tá? Esse vídeo vai ter legendas, essas informações aqui elas vão passar. E ele vai estar destacando as legendas se a gente habilitar essa parte aqui. Eu gosto disso, eu vou habilitar. E você pode habilitar uma locução, tá? Você pode deixar um vídeo apenas com as letras passando, ou você pode utilizar a sua narração, né? Uma locução. Porém é uma locução limitada na versão gratuita, tá? Então escolhendo essa opção de adicionar locução, você vai ter que vir aqui, mudar a língua, né? Escolher uma língua que você quer fazer. Sotaque brasileiro ou europeu. Ele já vem como padrão brasileiro, tá? Gênero, ele tá em nós porque eu traduzi a página, tá, pessoal? Se você deixar no inglês, ele vai dar outra informação aqui. Gênero, você quer uma voz feminina ou uma voz masculina? Vamos testar a voz feminina aqui. Vamos ver a voz da Joana. Vamos ouvir. Olá, sou Camila de Steve. Sou uma das vozes que você pode usar para dar vida ao seu texto. Quando leio o seu texto... E essa aqui agora é a voz da Vitória. Olá, sou Vitória de Steve. Sou uma das vozes que você pode usar para dar vida ao seu texto. Vamos ouvir uma voz masculina também. Só tem o Ricardo na versão gratuita. Olá, sou Ricardo de Steve. Sou uma das vozes que você pode usar para dar vida ao seu texto. Quando leio o seu texto... Gostei mais da voz aqui da Vitória. Então, vou colocar ela. E vou aqui em Gerar Voz, tá? Então, fiz isso. Eu já escolhi todas aqui as minhas configurações, né? Percebam que é muito simples e muito intuitivo. Estou aqui no campo de roteiro. Agora, eu vou para o tema. Clico em Próximo. Na versão gratuita, ele tem algumas opções apenas, tá? Que são, na verdade, essas seis opções. Então, eu, como fiz um vídeo relacionado a exercício, eu vou escolher esse template aqui, que ele está bem adequado. E ele vai começar a criar sozinho o meu vídeo. Eu não preciso fazer mais nada. Ele já terminou aqui. E aí, você pode perceber. Praticar exercícios físicos é fundamental para manter uma boa saúde e garantir um estilo de vida ativo e saudável. Existem vários benefícios ao praticar exercícios físicos regularmente, incluindo Melhora na saúde cardíaca e pulmonar. As atividades físicas aumentam a capacidade de o coração bombear oxigênio mais eficientemente. Bacana. Eu não vou deixar o vídeo todo rolando, porque ele vai demorar quase dois minutos, tá? Então, mas já deu para vocês entenderem aí o conceito. Ele já veio com uma música, como vocês podem ver. É a narração e a música aqui, tá? Vocês podem alterar padrões de cores, se vocês quiserem, através dessa ferramenta aqui. Podem mudar o horário da cena, tá? Se vocês quiserem. Aqui, as disposições. Você pode alterar aí a forma como a letra vai aparecer. Então, se vocês acharam que esse primeiro ficou muito ruim, porque ele cobriu aí o fundo do vídeo, o que está aparecendo no fundo, você pode vir aqui e deixar nesse formato. Tá vendo? Ou você pode deixar em outro formato, se você quiser. Você pode deixar nesse formato. Enfim, fica a seu critério aí. Lembrando que isso tudo que a gente está fazendo é na versão gratuita, tá? Na versão premium, que é paga, você tem algumas outras opções a mais. Tá bom? Você não gostou desse slide? É só jogar fora através daqui da lixeira. Você pode duplicar esse slide também, se você quiser. Você pode aparar esse slide, tá? Então, você pode diminuir aqui o tempo dele, deixar ele menor, se você quiser. A escala, você pode diminuir aqui também, tá? Se você também quiser assim, aumentar, diminuir, aumentar. E trocar, tá? Eu posso trocar e experimentar um outro tipo de vídeo, se eu quiser. Tá bom? Mas aí, como eu te falei, tudo que está aqui com a coroinha, ele entra na versão paga. Então, a gente tem que se atentar a isso. E agora a gente vai ver como ficou o nosso vídeo no final das contas. E pronto, o seu vídeo está prontinho e você não tem mais desculpas para não publicar um outro vídeo a partir de agora. Para não começar aí o seu canal a partir de agora, tá? E basta que você venha aqui em publicar ao final. Ele vai te dar algumas possibilidades para você fazer o download desse vídeo, tá? Aqui você escolhe um título, vou colocar aqui teste para o canal. A versão é gratuita, você só pode baixar até HD 720p, tá? A partir dessas outras aqui você precisa ter uma versão paga. E o tipo de vídeo MP4, tá? Feito isso, ele não tem custo para você, como a gente está vendo aqui. E você vai vir em download, tá? Uma questão, claro, é que na versão gratuita existe sim a marca d'água do Steve aí, que fica aqui localizada à sua direita, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer o download. Feito o download, ele vai começar a renderizar este vídeo. E quando ele finalizar, ele vai disponibilizar para a gente fazer o download do vídeo. E aqui está o nosso vídeo prontinho, acabou demorando um pouquinho, então eu adiantei o vídeo. Mas agora é só você fazer o download através deste botão e pronto, você tem o vídeo prontinho para você lançar aí no seu canal do YouTube. Tá bom? Então, essa foi a dica rápida de hoje. Essa ferramenta de inteligência artificial que faz o vídeo para você, isso é bem bacana, para você que não tem um bom conhecimento aí de edição de vídeos, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aquele joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é bacana e pode ajudar bastante gente. E deixa o seu comentário aqui embaixo, se você gostou, se você não gostou, uma sugestão que você tenha para a gente poder preparar um próximo vídeo. Eu sempre troco ideia com vocês aqui pelo chat, tá bom? E uma dica para vocês é, se vocês preferem vocês mesmos fazerem o vídeo de vocês através de um editor de vídeos, fica ligado porque muito em breve eu vou lançar aqui uma série de vídeo-aulas sobre o aplicativo de edição de vídeos chamado Shotcut. Tá bem legal, vai ficar bem legal e eu convido a todos para assistirem e se aprimorarem nesse aplicativo que é 100% gratuito. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, tchau! Tchau!